Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro, estamos aqui com mais uma TW, twistão aí, vai montar 288, pistão 3 milímetros, daqui é o pistão original dela, a gente já desmontou a moto, o cliente está com um pouco de pressa nessa moto, então a gente vai fazer um monte de coisa nela, então a gente precisou desmontar antes de gravar o vídeo, aqui é o pistão 3 milímetros, já fiz as cavas já, feito cava de escape, admissão, vou usar o comando WGK, comandinho 296, aqui é a opção original dele, para vocês verem que não tem muita diferença, só que essa diferença que vai ter aqui, a moto vai ficar uma bala, então ó, vai para o pino de 2 e pistão 3 milímetros, tá, vai dar 288 aí, praticamente quase a mesma cilindrada da CB300, que a CB300 é 291 né, só que vai andar tipo o tribo da CB300, a gente vai pintar o motor, está pintando o amortizador, está cromando as peças, os parafusos, está cromando tudo, a peça pequena, a pintura a gente faz aqui mesmo, só que o cromo a gente não faz aqui, a pintura está ali embaixo, vamos lá mostrar a pintura para vocês, já está pronta a pintura lá, e aqui está pronto o pino de 2 já, ó, ó, pininho de 2, já colocou a Biala no lugar aqui já, tá, ô meu Deus do céu, ó, voltamos aqui, deu um interrompido aí, porque recebi 335 chamadas ao mesmo tempo, então, e isso que já é depois da 6, agora já é quase 8 horas da noite, tá, a gente está aqui na oficina ainda, para você ver como que nós é trabalhador, está aqui o pino de 2, falta só colocar o outro lado aqui, vira e alinhar, vamos lá para as pinturas lá, a pintura está, está escura aqui, vem para o labirinho, aí, ó, tem várias pinturas aqui, tá, galera, então, a gente agora está mexendo com pintura, é mais peça pequena, é, uma bengala, um, uma gargaça de motor, uma tampa de motor, essas coisinhas, tá pegando legal aí? Tá, vamos mostrar aqui para o pessoal, aí, ó, ó, então, essa parte preta aqui é o da Twister, tá, galera, aqui está o cilindro da Twister, ó, o cilindro, ó, olha, 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 quase rala, olha que coisa bonita, ó, preto PU, ó, aqui é o cilindro, tá, da Twister, aqui está as carcaças, galera, da Twister, ó, as carcaças, as duas carcaças, as tampas, é o motor inteiro preto, o cliente quis tudo preto, os bacanau da Twister também preto, ó, aí, coisa linda, já é invernizado, não, esse aqui não vai invernizar, esse aqui é o preto PU, já é assim, já, mas essas outras aqui é invernizado, pintou o motor de partida, pintou a tampa lateral, pintou o cabeçote também, a Twister também está aqui, ó, ó, cabeçote, galera, também está aqui, e outra coisa, aqui nesse cabeçote, no cilindro, ele quer fazer aqueles frisos cromados, sabe, então, a gente vai fazer aquele friso aqui, tipo um diamantado aqui, o motor do cliente, o cliente pediu, o cliente vai fazer, estamos com a 150 aqui também pintando, ó, as tampas prata, tá, e temos as tampas aqui, ó, é tipo um dourado, de uma cor do Dory, aquele Dory que é, o tratamento Dory que é, tipo essa cor de, tipo um dourado fosco, mas aqui a gente invernizou, ficou brilhante, ó, então, está aqui as peças Twister, algumas peças de algum motor, essa daqui a gente pintou para deixar a base de troca, se alguém quiser chegar, e é a mesma cor do protótipo nosso, ó, que é o cinza chumba, aí, ó, essa daqui é a cor que mais sai, para falar a verdade, todo mundo que vem pintar, quer pintar dessa cor, ou essa ou prata, mas essa daqui está sendo campeã, para sair nas motinhas, está todo mundo querendo colocar essa, esse cinza chumba, então, quem for da região, ou aqui de Marília, quiser para a gente fazer, trazer a moto, fazer esse trampo, esse tipo de trampo que a gente faz, ó, a pintura, e a pintura top, vocês podem ver no vídeo aqui que o bagulho é top, por que que fica top assim, galera? Porque a gente tem a máquina de jato, então, a gente já tinha todas essas peças antes, dá o fundo, certo? Depois vem com a tinta, e depois com o verniz, então, por isso que fica uma pintura de qualidade, aí, um negócio top. Agora, se não tivesse a máquina de jato, já não iria ficar com esse acabamento, igual está aqui, ó, o negócio ficou profissional mesmo, pode ver que não tem bolha, não tem escorrido, não tem uma marca de nada, não tem um raladinho, se a tampa for zero, lógico que não vai ter ralado, mas se tiver bastante ralado na tampa, não dá para tirar muita coisa, aí vai ficar um ralado, tipo, no caso aqui, tem um machucadinho, ó, só que é um pedaço que está comido, ó, aí é difícil de ver. As pinturas top, filé. Então, galera, a gente vai voltar para a montagem do motor, fechar essa parte de baixo aqui, colocar o pino, depois a gente volta aí com o motor já fechado, com as cores tudo bonitinhas aí, e a gente prossegue na continuação do vídeo aí, beleza? Olha o motorzão, ó, preto brilhante, olha o pistão, olha as cavas, cavinha feita à mão, hein? Agora vai para o cilindro, cadê o cilindrão aqui, ó? Vamos ver como vai ficar a altura, senha junta, tá? Olha o pinão que trabalha lá, o pinão vagabundo, ó, olha o pinão vagabundo lá, tá meio escuro o bagulho aqui, ó, deixa eu ver o tanto que passou, mas por que que passou? Ela já pôs junto ainda, mas passou, hein? Passou passando, pode deixar rente, na verdade, né? Teveu as três juntas ainda, ó, galera, o truque ficou, ó, passou um bocadinho para cima, hein? Certo? Mas como a moto vai ser no álcool, a gente não vai usar flange, tá, galera? Não vai usar flange no motor, a gente vai pôr ele no torno agora, e vai taxar esse pistão, tirar essas bordas dele, para não pegar no cabeçote, que a gente já volta aí, com o resultado, beleza? Aí, galera, o pistãozinho pronto, já no lugar, ó, que jeito que ficou o pistão, moleque, ó, rapaz, nós está torneio profissional mesmo, véi, ó, só que eu vou acertar agora, as cavas aqui, né, mano? Deixa eu arrancar aqui o cilindro, onde que estava o cilindro aí? Arrancar aqui o cilindro, e vou acertar as cavas, que as cavas dão uma diminuída, tá vendo? Olha aqui, mano, o ressalto que ficou na, na cabeça do pimpolho, a gente vai, a gente não, né, eu, né, vou fazer as cavas aqui, beleza? Já volto aí vocês, eu danado, ó, o cabeçal tão preto ali, bonito, zero bala, ó, câmera original, filé do boi, só dar um passe, tchau, obrigado. Aí rapaziada, a Twistona jogou o motor no quadro aqui, já pra agilizar, ó, ó o pistão do bagulho, mano, olha as cavas, ó a taxa, a tacolinha passada aqui já, ó o cabeçote, ó, ó, fizemos friso cromado aqui, igual o cliente pediu, as válvulas sentadas, tudo bonitinho, os dutos aqui, original, tá, ó, o cabeçal tão preto, ó, que pesada a bexiga, a mola, nossa, ficou da hora esse vermelho, hein, a mola pintada, galera, ó, as tampas ainda a gente não colocou, colocou o guidão oxy também, ó, é o original oxy, hein, tudo filé, vai pôr uma lâmpada de LED aqui também, as junta aqui, ó, tá, as três juntas, tá, a motinha vai andar aí, com doze de taxa no álcool, filé, mano, ó, tá ficando filé, hein, ó, os retrovisorzinhos, vai pôr o retrovisorzinho, pisca, aí, perigueta, tudo o treino, e a bateria, vamos dar pra dar o balde do banco também, igual, aquela outra, veio com ele, então, é isso aí, a gente vai fechar aqui agora, daqui a pouco a gente volta aí, ah, e tem escapamento também, daqui a pouco eu vou mostrar o escapamento pra vocês, hein, o bagulho é top, aí galera, tu estou no motor fechado já, ó, ó como ficou bonito o pretão, moleque, ó, 288, ó, a mola, a gente vai adaptar a bateria aqui debaixo do banco também, ó, certo, e o escapamento galera, que escapamento que vai ser, aqui ó, 9,69, moleque, ó, só, ó que top, ó, tem a venda aí, quem quiser, a gente tem aí disponível aí na loja o escapamento, Twister, 160, 150, pra bicicleta motorizada, tem também, ó, ó o bagulho que top, mano, ó, então, escapamentinho, 9,69 aí galera, na PW aí, ó, pôr aqui bem com cuidadinho, pra não riscar, esse aumento é levinho, 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 top, então vamos finalizar aqui, a gente já volta pra, riscar fogo nela, tá escuro, tá escuro porque tá de noite, quase de noite, ó, depois de muito tempo, a polícia tá finalizada, ficou bonita, ficou bonita galera, bagulho aí, o bagulho, ficou, ligado já ignora na cara, pra gente jogar moda avião, aí galera, ó, ligou, ignorou, ligou e ignorou, então isso aí, agora, tudo mundo quer ver o que, o barulho dela, barulho dela, quer ligar, né, filmar um escape lá, filmar lá, pra ver lá, é, twistinha, trem, menino, pino de 2, 2, 8, 8, alto, tá chato, vocês viram aí, bagulho de vó, cabeça de urubu, pelo do cabelo, bateu, pegou, igual aite, então como for, passar a mão, para a direte também, ó, tem a mão, para a direte, para o cabelo, vai bater, certo? ó, por isso que ela tem, para o cabelo, que não é que a polícia, receber, 300, titã, CD, tudo, tudo, ó, será que deu cruzamento no comando? vixi, o comando foi enquadrado, para dar bom, hein, será que eu enquadrei, bastante cruzamento, hein, ó, tá foda, o comando foi enquadrei assim, ó, ó, o comando foi enquadrei assim, ó, bastante cruzamento, ó, rapaz, o poder é broso, hein, vou dar uma maldita, olha lá galera, dá uma voltinha, para vocês verem, vai acontecer, vai começar a reclamar da imagem ruim, também, maldito, o microfone de zapela, ó, aí galera, ó, 12 óbvios, da hora, ó, viu o turbo, um spray de álcool, ó, peda-se, dá uma pôr por furinho aqui, ó, e você passa, bate o seu vácuo, bate o seu lábio, ó, e aí vai Scotch, vai levar umkkor a dar uma? vai levar umkkor a dar uma? Galera, ele vai ali embaixo Ele já tá subindo de fora Que negócio anda, hein galera Não é brinquedo não, hein mano Não, bata na rua, bata na rua Não é brinquedo Não, bata na rua 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 Mas sem acelerar É gostoso, é gostoso Não, bata na rua Não, bata na rua Não, bata na rua Não, bata na rua